tá começando mais um episódio de desafios 100 dias qual episódio é aí na descrição tá aí no título e aí a gente vai seguindo no dia chuvoso o velho mas eu tô tão feliz e não tem mais carro acompanha um tripézinho cara 10 pilinha coisa mais queridinha gostaria de apoiar para vocês para lembrar e ai eu consigo apoiar a câmera direcionar ela antes eu segurar eu vou fazer segurava ela com um grão e agora eu tô testando é tudo um grande teste em tudo é preta preta gosta de vender a câmera tô de óculos novo copo aí no camelo por vinte pila peguei aqui tem mesmo quanto é que tem o óculos 50 e eu em silêncio tá meu 40 e eu em silêncio eu experimentei o óculos olhando aquele espelhinho minúsculo para levar 30 e o mesmo a cara vinte reais cara vinte reais é teu uma baita de uma negociação rico de um brinco como diria meu amigo Jean e Gê como é que tamo? tamo dando uma blogueira que bairro a gente tá acho que é boa vista aqui em Boa Vista Sapucada Sul só para se localizar geograficamente é preto fazendo um vlog aqui meu cara essa empresa é uma empresa que não tinha nada não tinha não tinha uma era uma casa uma tornearia se eu não me engano ali e como evoluiu olha os funcionários na frente esse é o Brasil do futuro onde os bairros vão tomar conta e vão empregar muita gente aí como já estão fazendo né pegando essa mão de obra aí que que as grandes empresas não estão conseguindo dar conta uma mão de obra boa né que às vezes estão aí com faculdade com pós pega proveito os bairros estão dominando e vão dominar bairro e periferia é tri caminhar me sinto bem ali bem mais aliviado sem o carro o carro tava sendo um peso na minha vida e foi a solução para os alguns problemas acaba dando muito muito pau aquele carro o que é o auditório vai nessa seconete vai pro lugar aí que deveria ter mais coisas né e aí bacana quem quiser mais informações sobre este auditório parte auditório bacana por dentro lá vai ali na secretaria que fica logo abaixo só adentrar o portão da escola à esquerda e ali tem uma uma secretaria onde tu consegue mais informações tá contigo o que que pode se fazer com o espaço público ali tá ali tem que ser usado de alguma forma para a cultura né cheguei no rio de janeiro passei na via web resolvi os trâmites deixei tudo pago certinho aqui a gopro eu passei um vídeo pra vocês ficar sabendo o plano que é menos olhos de peixe aqui apresentado o bando sul tv para essa loja quem sabe que seja o nosso primeiro apoiador e oferecimento de um vídeo vem assim que se começa voltando para a base colocar tudo a carregar e vai ser organizacional para amanhã começar de fato as vendas externas de vídeo produção nos comércios de forma efetiva prática e que renda dinheiro para comprar combi ah tem muita coisa espalhada e louça aqui pra lá então eu vou dar um jeito parece a áfrica que eu não sei que tá bom perdi grama verde molhada ainda não caiu nenhum abacate na cabeça mas um dia vai cair então nem me protege mais quando cai caiu eu falei que ia limpar a casa né juntei os lixos ali coloquei uma sacola tem que lavar a louça limpar a mesa que eu ainda não ajoute minha cama ajoute minha cama ajoute